Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá, mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele peric 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 Pode vir de pé, não aperta aqui, nós bota aí Te soca, nós bota colô Bota com tudo na chata, 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 nós bota colô Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Pode vir de pé, não aperta aqui nois, bota aí Te soca, nois bota colom Bota com tudo na chanta, nois bota colom Bota com tudo na chanta, nois bota colom Bota com tudo na chanta, nois bota colom Bota com tudo na chata Bota com tudo na chata